Uma nova remessa de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, chega ao Brasil no próximo sábado, dia 12, para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. O insumo vai permitir a continuidade da produção da vacina e a entrega dos imunizantes da AstraZeneca Oxford, previstos no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde até 10 de julho. A Fundação informou que aguarda a confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, uma vez que a instituição permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo. A partir desta semana, as entregas de doses de vacina ocorrerão em duas remessas, às sextas-feiras, para o Rio de Janeiro, e aos sábados, para o Almoxarifado Central do Ministério da Saúde em São Paulo, de onde os imunizantes serão distribuídos aos demais estados. A estratégia de distribuição da vacina é revisada semanalmente em reuniões entre União, Estados e Municípios. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.